Oração diante do Crucifixo Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Dá-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que na verdade é capaz de dar-me. Amém. Amém.